Torne sua experiência com Deus mais significativa. Participe do movimento de 10 dias de oração. 10 dias, porque dependemos do Pai Celeste. Porque o Senhor ouve a oração dos humildes. 10 dias para refletir sobre o perdão divino e o perdão aos outros. Porque precisamos de vitórias sobre o pecado. De 19 a 28 de fevereiro de 2015. Nas igrejas, nos pequenos grupos, na internet. E principalmente na sua vida. A oração é poder à disposição de cada um. Ore desde já por amigos, por familiares e jejue no dia 28. Não é o meu convite, mas é algo que Deus lhe pede. Venha conosco. A oração pode muito por seus efeitos, diz a Bíblia. Nós cremos nisso. E eu sei que você também. Inscreva-se no canal.